a gente tem uma pergunta aqui também que é a sequência e a característica do nosso programa que é falar sobre três ativos que não podem faltar na sua carteira hoje tá? tá então cara eu gosto muito eu gosto muito de WEG é uma empresa que eu eu evitei fazer descasques nela ela subiu bastante na minha carteira e mesmo em alguns momentos ela fugindo ali um pouco do controle de risco porque eu não gosto de ter mais de 10% em um único ativo às vezes eu deixava ela ir porque eu vi os resultados de WEG eu entrava lá no site da WEG eu via que ela era extremamente diversificada geograficamente em termos de produto os números estavam todos ok eu acho que ela tá acho que ela é bem inovadora então WEG eu acho que não pode faltar na carteira de ninguém cara eu acho que Klabin é uma empresa boa também que ela surfa semi-surfa um ciclo de commodities você pode usar isso pra se você faz seu balançamento de carteira fazer bons negócios com Klabin e ela é um pouco menos comoditizada do que Suzano por exemplo então acho que hoje todo mundo abolindo plástico e virando um pouco um pouco mais a favor de papel todo mundo comprando coisas em casa que usam papelão e tudo mais acho que é uma tendência e cara eu acho que Engie é uma baita empresa pra se ter em carteira também paga uns dividendos legais tá tá diversificando bastante o que ela faz comprou outras empresas de outros segmentos de transmissão de gás então acho que é uma empresa muito bem tocada e que você vai sendo remunerado através do tempo né então vai pagando dividendos você vai diluindo o seu risco aí então hoje o meu yield on cost de Engie deve estar maravilhoso não é nível barce mas é e tem alguma coisa que ela não teria? eu não gosto do setor de varejo cara não gosto nada nada não gosto acho a margem é tão apertada que qualquer disrupção de um concorrente seu você quebra então eu não realmente não invisto eu tenho um pouco aliás errada tenho um pouco de mercado livre mas mercado livre já nasceu online né então a estrutura deles é bem menos enxuta e eu acho que eles tem uma cadeia logística mais eficiente legal legal também gosto de mercado livre e eu acho que eles tem um pouco de mercado livre e eu acho que eles tem um pouco de mercado livre